Tô com medo de entrar aqui, tem medo. Tô subindo, tô subindo. Opa! Você vê do outro lado, você vê do outro lado. Ah, é de lá, é. Da esquerda. Eu vi a bala pegar aqui na parede. É da esquerda pra direita, no caso. Eu tô. Eu entrei ali e levei pro outro lado. Ou seja, ele tá olhando pro mapa ali, nessa direção, norte, ele tá pra esquerda. Eles viram a gente entrar no fronte pra tirar. Eles devem entrar naquela casinha em cima ali, né? E pior que a gente tá fora da 6, cara. Ah, mas é pouquinho. É, ainda tá vindo aí, né? Deixa eu ver. A gente tá nessa direção aí, W, tá ligado? Peraí, você tomou o tiro. Sim. Eu acho que eles tavam na frente. Caralho. Conseguiu ver? Não. Mas, tipo, não foi da esquerda, não foi do W, não. Foi do outro lado. Ah, é? Só que saiu pra frente. Ela tá de 8x, eu acho. Ela deve tá lá na porra do morro. Deve ser a Snipe. Caralho, caiu um pouquinho pra frente aqui, mané. A gente só vai ter que ir pras casas da frente. Essa casa daqui, ó. Ah, tá muito pequeno, mané. A gente vai pro final do jogo. Ter 6 cabezas só. Pra mim, deve estar em cima daquele morro, lá mesmo. Não é o que você falou que... É o malu correto, aquela casa da frente? Ah, não. Caralho, eu liguei pra caralho, viado. Ah, não. Minha festa caiu pra 5. Eu não consegui fazer nada. Não sabia se eu tava dentro ou fora da casa. Eu quebrei um, mas o outro, porra, não. O outro tava atrás da gente? Não vê, não vê. Eu não fiz nada, cara. Eu não sei se eu tava dentro ou fora da casa. Caralho, você morreu bem no carinho aqui. Caralho, você morreu bem no carinho aqui. Ah, não, eu vou tomar o último coisa. Tem um outro cara aqui, mano. O cara morto aqui, mas vai ser luteado. Deixa eu pegar o teu loot aqui. Pô, me dá uma raiva quando eu arrasto e o bagulho não vem, mano Caralho Vou ter que correr, né? 41 Legal Porra, caralho, mano Cigada puta